O MTST e o MST invadiram o shopping Guatemi em São Paulo Promoveram desordem, caos, medo Propagaram o pânico na população Imagine você lá com a sua família e entra, sei lá, 50 pessoas aí Com bandeiras e tudo mais, cartazes gritando Fome, fome, invadindo tudo Imagina, cara, correria Logista fecha a loja A população vai embora Trazem prejuízo Querendo dizer da fome, né? Estão passando fome Olha aqui, vou soltar o vídeo pra vocês Olha aí É brincadeira, bicho Isso aqui, meu irmão, isso aqui As leis tinham que ser muito mais pesadas pra esse tipo de gente, cara Sabe por que essa galera parou de invadir? Sabe por que essa galera parou de ir pra fazenda? Sabe por quê? Porque agora do outro lado lá o cara tem um fura na mão O cara fala, vem Vem cá, mortadelante Coloca a sua bandeira vermelha na minha terra que eu comprei Tá aqui O meu fura pra defender o que é meu Como eles viram? Que esse modo desoperante deles Já era O que eles estão fazendo agora? Invadindo shoppings Supermercados Imaginem vocês ali Com a sua família E de repente entra esse Esse bando gritando Olha o caos que eles promoveram O que eles estão fazendo agora? Não se assustem Quando vocês querem Não se assustem Quando vocês querem Os trabalhadores Não ocuparem esses esforços Na periferia aproximada Corro E o governo Chegou tudo Com a sua na praia E a cara 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 Os trabalhadores e trabalhadoras Em teto sem direito nesse país Vamos juntos Porque hoje Olha o tamanho da bochecha dela Bicho Tá falando que tá passando fome Essa é a esquerda Cara Eles pegam As pessoas mais assim Menos esclarecidas Manipulam E enganam essas pessoas Eles são tão sujos Que numa invasão Que teve Em um supermercado Eles disseram Para as pessoas Que o supermercado Estava doando Iria doar Cesta básica Cara Aí deram Aí deram a camiseta Vermelha Colocaram essa galera Dentro do ônibus E falou Vamos lá no supermercado Estão distribuindo Cesta básica A galera vai Cara Os tiozinhos aí Menos esclarecidos As tiazinhas Manipulam a população Cara Digo e repito Essa galera Tinha que ser tipificada Nisso aqui Isso aqui É uma manifestação pacífica Pergunta pro lojista O prejuízo que ele teve Pergunta pro shopping Pergunta pras pessoas Que ali estavam O que eles acharam disso Aí eles estão falando aqui Na narrativa Que eles falam Que ali é burguesia Que o shopping Guatemi só vai burguês Eu vou falar uma coisa Pros mortadelantes Que ali estavam Sai pra trabalhar Cara Já pensou Em procurar um emprego Trabalhar Igual todo mundo Trabalha Depois tem o direito De ir no shopping Lá com a sua família Comer um lanche Um hambúrguer Sei lá É só você trabalhar Que você também consegue Cara Agora ter de graça Aí já é Aí é somente Na base da invasão Né É isso aqui Isso pra mim Tipifica nisso Quando você entra Dentro do estabelecimento E promove uma desordem Um caos E todo mundo Sai correndo Meu irmão Não é protesto não Grande mídia Agora vai bater em cima Dizendo que eles fizeram Uma manifestação Pacífica e bonita Mas nós aqui Através desses celularzinhos Cara Estamos conseguindo Mudar a narrativa De um por um Estamos conseguindo E conseguindo abrir os olhos Dos brasileiros Tanto é que é verdade Que o William Borner Chorou aí no Jornal Nacional Dizendo que o Jornal Nacional Já não é a fonte primária Do brasileiro De buscar informação Obviamente que não é Pois o brasileiro Cara Tem sede da verdade O brasileiro tem sede De procurar A real Veracidade Dos fatos E não a manipulação Passada na Rede Globo Olha aqui o William Borner Chorando aqui Chorando as pitanga O dia que passava o dia Trabalhando Às vezes estudando À noite Se sentava diante da televisão E aí é que ele ia Tomar conhecimento Das notícias do dia do JN Obviamente hoje Isso não faz mais O menor sentido As pessoas são bombardeadas O dia inteiro Pelas telinhas dos celulares Que carregam pela Viba De maneira que o JN Deixou de ser A primeira fonte De informações Ou o primeiro contato Dos cidadãos Que carregam pela vida Quem carrega meu celular O Sr. Borner Sou eu aqui em casa Eu pago minhas contas Que inclusive Graças ao bom Deus Estamos tendo relevância E pegando Cara E acordando o povo Um por um Estamos acordando Para que essa pessoa Nunca mais assista A Rede Globo E principalmente O Jornal Nacional Que só desinforma E manipula A informação Na verdade Se você quiser ficar Desinformado Basta assistir A Rede Globo Pessoal Me ajude No compartilhamento Deixe seu comentário Aqui embaixo Se você concorda Que tem que endurecer As leis E me siga também Em meu Twitter O nome do meu Twitter É Renato Taroco Porque lá no meu Twitter Falamos abertamente Sem ficar Floreando as palavras Aqui Porque aqui temos que florear Senão o vídeo É derrubado E tudo mais Beleza pessoal Inclusive o link Do meu Twitter Estará fixado Aqui nos comentários O joinha macetoso Se inscreva Verifique aqui Se você está inscrito Ainda aqui No nosso canal E você já viu O tamanho Dos colchão Amarrado no meio Falando que estão Passando fome É brincadeira Esse grupo aqui Não me engana não Meu irmão Tem que endurecer Além para essa galera O meu nome É Renato Taroco Tamo junto Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.